Música Nesse domingo acontece o mercado de pulgas de Hamburgo Velho a partir das duas e meia da tarde. Em um só lugar vai ser possível encontrar comércio de antiguidades, brechós, roupas personalizadas e venda de livros. O evento ocorre próximo ao Hotel Swan Tower, na Avenida Doutor Maurício Cardoso, em Novo Hamburgo. E na próxima quinta-feira, dia 10 de março, acontece o oitavo Sarau do Cruzeiro. O evento conta com música, poesia e literatura. O sarau acontece na Sociedade Cruzeiro do Sul, no bairro Primavera, a partir das oito horas da noite, com entrada franca. Quem estiver interessado pode fazer suas apresentações de música e poesia durante o evento. Música